Oi, sejam bem-vindos ao nosso canal O Que Comer? O vídeo de hoje nós vamos fazer uma farofa de churrasco, uma delícia, com linguiça de churrasco e cebola. É daquele tipo de farofa que você vai falar assim, opa, é churrasco? Eu levo a farofa. Vocês vão gostar de fazer, tá? Assistam o vídeo até o final e se inscreva no canal! Agora eu coloquei uma panela no fogo com bastante óleo, não precisa cobrir o fundo todo, tá? Mas tem que ter óleo para poder não deixar a nossa farofa seca, tá? Então, de acordo com a quantidade de farofa que vocês vão fazer, vocês dão uma olhadinha aí na quantidade de óleo, tá? E agora ele já está quente e eu tirei a pele das linguiças e vou colocar elas aqui, ó, bem soltinhas, tá? Cuidado na hora de colocar para não se queimar. Só duas linguiças, tá, gente? Eu coloquei aquelas duas da abertura aí do vídeo, tirei a pele delas, soltei e coloquei aqui no óleo quente. Vou aproveitar e vou virar ela aqui para não deixar pedaços muito grandes, tá? Deixar ela bem soltinha aqui, ó. Vou deixar ela fritar bastante aqui, mas não ressecar. Eu volto aí para vocês verem até que ponto ela fica bem frita e não ressecada, tá? Volto aí para mostrar para vocês. Agora, ó, ela ficou aqui fritando por mais ou menos em cinco minutos, tá? Ó, só que ela agora já está no ponto, ó, já tem umas pontinhas já. Se deixar fritar mais que isso, vai ficar ressecado, vai ficar dura, tá? Então, o ponto é esse, tá? Depois ela vai cozinhar mais um pouquinho na farofa. É esse o ponto aqui, tá? Então, deixa fritar mais que isso, não. Agora nós vamos colocar uma pitadinha de pimenta, uma colherinha de sal e vamos colocar a cebola, tá? Metade de uma cebola. Lembrar que essa quantidade aqui é pouca, tá? Se for um churrascão aí, você dobra a quantidade, aumenta tudo, tá bom? Isso aqui é o que eu vou fazer aqui em casa para nós. Nós somos quatro pessoas, então... Aqui ainda sobra para o almoço e para a janta, tá? Ó, ó o cheirinho da cebola. Vocês não estão sentindo, não, né? Mas quando vocês fizerem aí, vocês vão sentir, tá? Que delícia isso aqui, ó. Aí não deixa a cebola ressecar, só deixa ela murchar um pouquinho só, tá? Ó, vamos deixar ela murchar aqui um pouquinho. Dá uma secadinha aí. E agora nós vamos colocar a farinha, tá? Ó, a farinha aqui eu medi um copo e meio, mas eu vou colocando aos poucos aqui no óleo, ó. Se tiver necessidade de mais, eu coloco mais sem problema nenhum. Só para ver se não vai ficar muito seca ou molhada demais. Ó, aqui já dá para ver que dá para colocar mais um pouquinho de farinha, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho também. Calma aí, eu já volto. Aqui, ó, acima de meio, tá? Não um copo cheio, não. Só acima de meio. E vamos mexer. É isso aqui que eu quero, ó. Ela não molhadona, mas também não seca. Daqui a gente vai deixar ela fritar um pouquinho. Nunca sozinha, gente. Esse pedaço aqui, esse pedaço não, esse momento aqui, é o momento que a gente vai estar aqui sempre mexendo. Por quê? Porque vai fritar embaixo e as de baixo a gente vai trocando o lugar com as de cima, ó. Vamos ficar mexendo sempre. O fundo vai ficar essa cor mesmo, tá? Ó, sempre. E aí a gente vai só mexendo. Por isso, eu recomendo que faça numa panela grande, que é para misturar bem, não entornar, não sujar seu fogão aí. E a farofa poder fritar bastante aqui dentro, ó. Não vou provar agora, porque ela ainda está crua. Mas depois que ela estiver torradinha, a gente prova. E aí a gente dá uma ajustada no sal, se for o caso, tá? Eu coloco só isso na farofa, tá? Só a cebola. E a linguiça. Não costumo colocar tomate, nada dessas coisas, não. Fica uma farofa simples, bem feita, bem torradinha, soltinha. Ó, apenas duas linguiças e tem bastante, ó. Tem bastante linguiça aqui, ó. Só soltar bem elas. E fazer tudo aí passo a passo, igual vocês viram no vídeo. Vocês conhecem quem gosta aí, quem ama farofa? Ouviu o vídeo para quem ama farofa. A pessoa vai ver que é simples de fazer, é gostoso fazer também, tá? Ó. E sim, agora da próxima vez que tiver churrasco, levanta o dedo e fala assim, eu vou levar farofa. Aqui, ó. É simples assim, gente. Agora, o que vocês não podem deixar de fazer, é continuar mexendo, até ela ficar toda torradinha, tá? Não deixa ela branca, não, senão ela não vai ficar crocante. E nem cozida, né? Esse tempo aqui ela tá fritando, ó. Deixa ela ficar bem fritinha. Não deixa parada, não. Senão vai queimar, tá? É pra mexer mesmo, assim, ó. Tirar de todo fundo todo aquele pedaço que tá torrando. Quando ela ficar douradinha, não ficar tão branca, aí ela tá no ponto. Ó, gente, ó. Você vai percebendo que ela já vai ficando mais soltinha, ó. O cheiro vai diferenciando. Parece que a gente ficou muito tempo aqui mexendo, mas não tem nem cinco minutos, tá? Vale muito a pena. Uma farofa boa é uma farofa bem feita, tá? Ó. E essa tá bem feita. Agora ela já tá no ponto. Tá vendo? Ela já não tá tão branca, tá torradinha. E aí, pra ela não murchar, gente, vocês não tampem enquanto ela estiver quente, tá? Eu vou passar pra uma travessa e vou mostrar melhor como ficou pra vocês, tá? Vou apagar o fogo e já volto. Ó. Como ficou nossa farofa? Feita apenas com linguiça e cebola, tá? Bem torradinha, bem fritinha, bem crocante. Rapidinho, fácil, fácil de fazer. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem é inscrito, muito obrigado por me acompanhar, tá? Envia o vídeo pra quem vocês acham que gosta de farofa. Eles vão ver que é facinho de fazer. Uma delícia. E é muito gostoso também o processo de fazer, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.